Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmo Santos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora se você chegou por esses dias aí, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, a receitinha de hoje é uma trufa, é um bombom. Por que eu tô falando assim? Cris, trufa é bombom. Porque muita gente vende bombom falando que é trufa. Então, pra não contrariar vocês, eu coloquei no título trufa. Lembrando que bombom é quando é uma casquinha e dentro pode ser um brigadeiro, pode ser um beijinho, pode ser um doce de leite. Leite e trufa, dentro tem que ter uma mistura, ou seja, chocolate nobre com a carga que você quiser dar. Que carga é essa? Um amidoinho, um sabor que você quiser dar no seu, na sua trufa, tá bom? Bom, mas sem explicação, que eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra dar a receita e vocês venderem e ganhar um dinheirinho, tá bom? É, mas só pra vocês ficarem sabendo. Claro, é sempre bom saber um pouquinho mais, né? E as que já conhecem, já sabem, que bom, fico feliz, tá? Ahn, o que que acontece? O meu forte, eu trabalho com tudo de doce, mas o meu forte mesmo, tudo, tudo, não é, né? Porque a confeitaria abrange muita coisa. Por exemplo, macarrão, você não trabalha. E tem outras coisinhas também, com a pão de mel, bombons, trufas, essas coisas eu trabalho. Então, minha gente, esse final de semana, final de semana não, nas férias, teve pessoas batendo aqui em casa, atrás de um doce, e eu não tinha nada, porque eu não tive tempo de fazer a massa, recheio, de bolo no pote. Então eu decidi que agora, todos os dias vai ter um doce aqui em casa. E eu percebi que a trufa é uma coisa que sai bem em qualquer lugar. Então eu decidi começar pela trufa, fiz essa receitinha pra vocês, e já vou dar o spoiler aqui agora. Agora, eu vendi tudo no mesmo dia, eu fiz pouco pra manter os dois, três dias, só que eu vendi tudo no mesmo dia. Como eu moro num condomínio, em condomínio, e moro um pouco longe do centro, então eu falei assim, ah, faço quinze, vai ver a dura aí. Eu fiz quinze, acabou fazendo mais, fizendo mais três, com rechinho, mas, sabe, de um ano. É melhor rechir pro vídeo, tá? Mas, gente, por favor, se você gostar do conteúdo, não sai sem deixar o seu like, se inscrever no canal. Mas eu conheço pessoas que já chegam aqui dando o seu like, que sabem que o material é bom, e sabem que o vídeo vai ser bom. Então eu vou esperar você dar o seu like pra gente poder ir pro vídeo, tá bom? E aí, deu seu like? Então tá, vem comigo. Então, meus amores, nossa receitinha é muito simples. Eu tenho aqui leite em pó com pitadinha de sal, que eu vou usar na receita. Aqui eu tenho leite condensado, creme de leite, já coloquei aqui um pedacinho de manteiga sem sal, certo? Junto tudo, leve na panela. Quando tiver com ponto ideal, eu volto e mostro a vocês. Não é o ponto de enrolar, é o ponto cremoso, porque é pra trufa, tá bom? Então, meus amores, essa aqui é a consistência, tá vendo? Olha, não é pra descolar do fundo da panela, não. A gente já pode desligar e não para de mexer. Coloca num prato, vamos cobrir e esperar esfriar. Amores, aqui eu tenho o nosso chocolate. Eu tô usando o chocolate meio amargo, tá bom? Porque vai o creme de Nutella, que é um pouquinho mais enjoativo, né? Eu tô usando essa marca aqui e eu estou usando cobertura, beleza? Se você quiser usar o nobre, você pode usar. Gente, agora eu vou te falar, se você não tem prato de roupão nobre, use essa marca, o meio amargo, que você não vai se arrepender. É uma delícia. Agora sim, gente, capricho no recheio, né? Pra valer a pena. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cobertura derretida. Vamos à nossa forminha aqui. Essa forminha que eu tenho, na verdade, essa aqui é a maior. Eu quase não trabalho com ela, porque ela é pra vender, assim, individual, na rua, enfim. Geralmente eu trabalho mais com a pequena, que eu vendo no centro pra festinha. Aí, vamos usar essa hoje, tá? Eu já usei ela umas duas vezes, mas não tem muito costume. Mas é bom sempre ter em casa, né, gente? Até porque dá pra sair várias coisinhas daqui. E depois eu posso te mostrar aí, se você pedir aí nos... Se vocês pedirem nos comentários, eu volto com uma ideia pra você usar essa forminha também. Bom, vamos lá. Ela é aquela forma de três partes, mas se você já tem aquela outra que é uma parte só, e se você gosta de trabalhar, você pode fazer do seu jeito. Lembrando, gente, estamos trabalhando com cobertura, então, prefira deixar a casquinha da parte de baixo, quando for fechar, bem fininha, tá? Simplesmente ela tem uma marquinha aqui, olha, uma cinturinha aqui. Vamos colocar o chocolate até essa marca, tá? Eu vou colocar usando uma colher, mas se você tiver bastante forminha, e a gente vai fazendo quantidade grande, você pode usar um saco de confeitar. Coloquei o nosso chocolate, vou dar a limpada aqui pra não sujar mais e mais. Você bate, tem que dar batidinha de leve, tá? Pra subir todas as bolinhas e a casquinha não ficar com defeito. Aí, se você tiver prático, você vem de vez e vira aqui em cima. Como eu estou com a mão só e estou falando com vocês, eu vou preferir fazer isso aqui, colocar uma por uma, mas só pelo fato mesmo de eu estar falando com vocês aqui, tá? Pronto, lembrando que as duas tem furinho, esse furinho aqui e esse furinho aqui em cima. Vou apoiar furo com furo e vou tomar um cuidado de apertar levemente em cada cavidade, olha, pra gente sentir que sobe, ó. Feito isso, vira, dá um carinho aqui embaixo, ó, tá? Geladeira, tá brilhoso, tá vendo? Quando estiver transparente, transparente não, é opaco, eu volto, tá? Olha aqui, ficou opaca desse jeito, é simples, você vira, tira essa parte de cima, a gente pega e vai juntando como se fosse uma trouxinha, juntando todas as pontas pro centro da nossa trufa, tá? Olha, juntando na partinha transparente. Juntou tudo, ela sai. Saiu, a gente tira toda essa rebarbinha aqui, solta, joga na vasilha pra gente derreter de novo. Vou fazer isso com todas e já volto. Simples, ó, gente, tá vendo aquele negocinho que você colocou aqui? Olha. Pronto. Feito isso, a gente volta. Vira aqui, dá uma batidinha que elas vão sair. Feito isso, tem algumas que vão ficar assim, que é o certo, certinha, reta. Tem outras que vão ficar assim. Se você virar, você vai perceber que é uma rebarba que tem. Ou você pode colocar a luva e tirar ela com a própria, a própria, uma tesoura própria pra doce. Ou você com a luva pode fazer isso aqui, ó, que é tirar, tá? Tem que ficar certinha. Feito isso, a gente coloca tudo aqui, como estão essas aqui, e a gente deixa descansar até ela vai soar de novo. Ela vai perder esse brilho, vai voltar com o brilho de novo. Vai soltar um líquido, um líquido, uma umidade que ela adquiriu na geladeira. Mas depois ela vai voltar a ter brilho novamente, tá bom? Vai usar a forminha novamente, vão pegar um papel toalha e limpar dentro, só dentro, pra voltar a dar brilho novamente, tá bom? Aí depois que terminar de fazer todas as caixinhas, você pode lavar e guardar. Então, meus amores, coloquei o nosso brigadeiro aqui na manga de confeitar com bico perlé. A consistência dele é essa aqui, olha, tá vendo? Ela é firme, ó, é firme, tá? Aqui, o que a gente fez? A gente pegou, limpou com papel toda a cavidade da nossa casquinha, limpamos dentro, devolvendo toda a casquinha pra dentro de novo. Aqui a gente faz o quê? Vamos colocar no fundo, cobrir o fundo, ó. Com todas, tá? Cobre o fundo. Pode fazer assim também, ó. Dá uma voltinha, deixando tipo um buraquinho no meio, tá? Vou fazer isso com todas e já volto. Olha, aqui no saquinho eu coloquei a nossa famosa aqui, que eu não posso estar falando o nome dela toda hora, pra não dar problema no YouTube. Quando você abre ela, que ela tá nova, ela fica com óleo em cima, separado do restante. Não jogue fora, pega uma colher e mistura, fazendo movimento pra cima e pra baixo, porque se olha onde tá todo o sabor da nossa avelã, tá? Olha, tá vendo a cavidade que a gente deixou? A gente encaixa o bico lá dentro, enche e sobe mais um pouquinho. Gente, não é pra lotar de Nutella, porque além de ela ser um pouco enjoativa, a gente não quer o nosso doce caro, o nosso docinho caro. Então, não é pra encher não, tá bom? É só pra dar um toque. Olha. Com a ideia do buraquinho, é melhor. Eu gostei melhor, melhor, acho melhor, tá? Melhor, melhor, melhor. Pronto. Feito isso, a gente vai cobrir com o nosso brigadeiro novamente. Tomando cuidado pra gente não deixar... É... Pra gente deixar um espaço pra fechar. Tá vendo aqui? Ó, venho fechando. Tá vendo? Deixa um espacinho pra gente fechar. De novo, venho fechando. Faço isso com todos e já vou. Bom, depois disso, você vem com a colher, acertando, pra ele ficar rentinho a casca, tá? Ficou com a pontinha assim pra cima, você vai molhar a pontinha do seu dedo com água, bem pouquinho mesmo. Vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Na hora ele se acerta, tá? Não pode, gente, de jeito nenhum ficar essa pontinha. Senão, quando você colocar o chocolate, vai ficar uma ponta pra cima, tá bom? Agora, com a nossa cobertura aqui derretida, você vai simplesmente, com a fina camada, fechar. Tá? Coloca aqui em cima, depois você balança que ela se acerta, tá bom? Olha. O balançado, a batidinha é legal que acerta e deixa bem interessante. Eu tô demorando aqui porque eu tô filmando pra vocês, né? Se fosse o contrário, eu faria rapidinho. Eu fiz sem um minuto, assim, um minuto não, mas tipo, rapidinho. Você deu uma batidinha, ó, bate, ela se acerta. Ó, tá vendo? Se acertou, vou fazer isso com todos. Leve a geladeira cinco minutinhos. Ficou duro, a gente desenforma e deixa descansar um pouquinho pra gente embalar. Tá bom? Nem terminei de montar a outra bandejinha. E essa aqui já ficou pronta. É simplesmente a gente vira aqui em cima, ó. Dá uma batidinha pra ela se soltar. Perceba que elas estão retinhas, tá vendo? E com brilho. A gente deixa, sem botar a mão, a gente deixa ela transpirar mais um pouquinho e depois a gente vai embalar, tá bom? Se você quiser colocar um pouquinho, que dá uma crocância a mais, você coloque granulado, tá bom? Fica bem interessante mesmo. Então, meus amores, já embalei esses aqui e vou mostrar um pra vocês. Tá vendo aqui? Olha, você pega a trufa, coloca de cabeça pra baixo. Ué, filho, filma aqui. E de cabeça pra baixo. Aí você junta a parte, pega a outra parte, vira e segura. Segurou, você faz isso, ó. Igual a balinha mesmo, olha. Tá? Eu vou deixar aí na tela as medidas e já vou mostrar ela como ficou por dentro. Olha só, a casca fica super fininha. Eu esquentei a minha faca só porque eu quero tirar uma foto depois. Mas ela fica fácil, fácil de degustar, gente. Beleza? Deixa eu mostrar, peraí. Esquentei a faca demais. Acabou que a faca ficou grudada. Peraí. Olha aqui o resultado, ó. É porque a faca esquentou, mas assim, o resultado é muito interessante, gente. Que fica branquinho. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? É porque a faca ficou muito quente. Mas o resultado é incrível dessa trufa, gente. É incrível. Ela veio por aqui. Olha só. Que lindo. A foto, a gente vai dar uma arrumada, né? Então, peguei uma faquinha e tirei o excesso do chocolate que sujou ali. Bom, gente. A gente já volta com algumas dicas pra vocês, tá bom? Eu falei, daqui a pouco a gente volta pra mais dicas, mas não é não, gente. É pra gente degustar mesmo. Hum. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Uma delícia. Agora que você já viu o vídeo, gostou? Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compre minha apostila e venha ser feliz. Vendendo doce, fazendo todo mundo ficar feliz. Mas, gente, o docinho é tão bom, né? Então, tá bom. Desejo toda a sorte do mundo pra vocês, todas as vendas do mundo. Enfim, um beijão e tchau, tchau.